E aí, gente? Tudo bem com vocês? Hoje, vocês vão conhecer de perto a bermuda Mauro Ribeiro Carbon 2.0. Galera, Mauro Ribeiro não dispensa comentários. Essa marca, Mauro Ribeiro, os produtos, as camisas, as bermudas... Então, vamos conhecer aqui, ó. Tudo nessa bermuda, ela vem aqui em português, em inglês. Explica tudo, galera. Tudo bem explicado, não tem erro, não tem... É tudo aqui mastigado pra você. O que você pode fazer ou não com a bermuda. Até o saquinho aqui, ó, que tem aquela coisa rápida pra fechar e abrir, ele diz, olha, aproveite esse saco pra outras coisas. Então, é uma bermuda, é uma marca brasileira que a gente tem o maior orgulho de falar. Eu não ganho nada do Mauro Ribeiro. Já fui muitíssimo bem tratado quando eu precisei mandar um e-mail lá pra eles pra resolver outra coisa, que eu vou fazer um vídeo pra explicar isso, mas foi culpa da loja, não foi culpa da empresa. E eu quero mostrar pra vocês detalhes dessa bermuda. Pra que você que quer pedalar, pra você que já pedala, tá em dúvida se vale a pena investir em média 300 reais, porque você encontra essa bermuda entre 280. Eu já deixei de comprar essa bermuda por 240 reais, uma promoção na Amazon. Mas, depois da pandemia, ela tem ficado aí... 322, foi essa que eu comprei, é o menor preço que eu achei. Até 300 você acha. Mas, a média aí é 350, 450 reais. Não ache caro. Quando você achar caro uma bermuda dessa, você pensa assim, quanto tempo ela vai durar? No meu caso, as bermudas de ciclismo, mais antiga que eu tenho, que eu ainda uso, elas já duram 4 anos. Então, saiu barato se eu dividir o valor que eu paguei pelos 4 anos. É só dividir... Essa aqui, ó. Vamos botar aqui 350 por 36. Então, vai dar uma quantidade ínfima por mês que eu vou gastar. É como se eu fizesse uma coisa pro futuro. Eu não paguei parcelado. Ela vai se pagar parceladamente daqui a 3 anos, porque ela vai estar boa ainda daqui a 3 anos. Se eu não cair, se eu não rasgar ela, não vai ter problema nenhum. Eu sei disso. Porque é isso que tem durado as bermudas, Mauro Ribeiro. Eu tenho outra bermuda Mauro Ribeiro, galera, que eu já peguei tanta pancada, eu já achei que ia rasgar e não rasgou. Então, vamos nessa. Vamos ver os detalhes dela aí? Senão, a gente vai ficar aqui uma hora falando um monte de coisa e vocês vão ficar curiosos e vão pular o vídeo aí, ó. Então, vamos lá, ó. O saquinho tá aqui. Você já sabe pra que serve. Você pode usar pra outras coisas. Vamos ver a etiqueta aqui, ó. É isso aqui, ó. Performance bermuda carbon 2.0 G. Também o G tem um código de barra aqui. A marca do Mauro Ribeiro. Tem esse negocinho aqui. É tipo um livrinho aqui, ó. Linha Performance. É uma linha onde você pode fazer pedal acima de 10 horas. Eu acho que até 10 horas ou 12 horas. É isso aí. sai de casa às 7 da manhã, volta, 5 da tarde. O melhor pedal do mundo. É a coisa que eu queria fazer todo fim de semana, galera. Se eu tivesse tempo. Tem coisa mais maravilhosa do que pedalar, voltar pra casa, tomar aquele banho e relaxar com a família, assistir um vídeo. Coisa linda. Aí aqui tem uma série de coisinhas aqui. Que você pode ler com calma. Código de barra pra compartilhar. Detalhes aqui sobre a questão do... Da tecnologia utilizada, ó. Não adianta a gente falar muito disso. Eu quero só que vocês olhem. O que vocês olhem. O que vem na bermuda. Como é que vem. Porque... Se você comprar uma, tem que vir com essas coisas. Porque é assim que ela... Que ela sai de fábrica. Então tem várias questões aqui. Mas eu sei o que... O que interessa pra vocês é isso. Como vem a bermuda. As características. E vê de perto. Porque na hora de comprar. Você vê no site lá. É só a bermuda lá vestida no manequim. Ó. Tem essa etiquetinha aqui, ó. Até nisso eles pensam. Porque isso aqui não vai ficar dando coceira. Acaba usando coceira em você. Durante o pedal. Aqui, ó. É assim que ela vem. Penduradinha aqui. Um detalhe aqui. Isso aqui bate uma luz. Dá um reflexo. Muito bacana. Isso aqui bate a luz. Dá um reflexo muito bacana. Isso aqui, galera. Esse pedaço aqui, ó. Então isso aqui tudo. Reflete a noite. Segurança pro ciclista. Olha aí, pessoal. Escureci aqui um pouco o quarto. Tô com uma lanterna aqui na testa. Vamos ver como é que fica a parte refletiva aí da bermuda. Ó lá, ó. Se liga. Se liga lá, ó. Ó lá. Vou botar a luz lá na bermuda, ó. À noite, no pedal. Olha só. Tão vendo aí? Então fica bastante iluminado. Deixa eu pegar aqui a câmera. Olha só. Não sei se eu tô transmitindo o que eu tô vendo aqui. Mas fica extremamente brilhoso lá, ó. A parte das pernas, ó. Tá vendo? A etiquetinha lá. Então isso aqui tudo brilha muito à noite, ó. Ó. Tão vendo como fica branquinho? É isso que eu quero que vocês vejam aí. Que são os detalhes que às vezes a gente não... Nem na hora que eles vão vender a bermuda, eles não falam pra gente. Então você tá pedalando, ó. Deixa eu ver aqui tirar a sombra. Você tá pedalando. As suas pernas vão fazer aquele movimento. E essa parte ali branca, essa listra, ela vai sinalizar no trânsito, galera. É mais segurança pra você. Então, nem toda bermuda tem isso. Isso aí não é uma coisa... Isso aí pode te salvar de um acidente. Por isso é que eu faço questão de quanto mais sinalização, melhor. Então você paga 350 conto numa bermuda dessa e você diz, é caro. Quanto é que tá uma queda? Né? Quanto é um curativo? E às vezes uma sinalização dessa te salva. Quanto mais brilhante, mais piscante você tiver no trânsito, melhor pra você. Então uma segurança a mais. Tá bom, galera? Tá aí. Consegui. Eu acho que tá bem... Ó, vou tirar a luz aqui, ó. Voltou normal. Mais ou menos normal como é a bermuda. Eu boto a luz, ó. Olha como a parte lá brilha pra caramba. Então é isso. Tá bom? Tá aqui. Esse aqui é o design da bermuda. Ó. Esse aqui é tamanho G. Galera, o tamanho G veste em mim muito bem. Eu tenho 1,74m. Tô um pouquinho acima do peso. Tô com 90kg. E é perfeita essa bermuda. Essa bermuda não fica nem pequena, nem grande demais, nem apertada demais, nem falgada demais. Ela é perfeita. Então não esqueçam dessa medida. Essa bermuda aqui, ela tem uma medida normal. E tem outras linhas de bermuda da Mauro Ribeiro que quem usa G aqui, ó, vai ter que comprar GG. Então, fiquem atentos nesses detalhes na hora da compra. Eu comprei essa bermuda na MX Bikes. Vou deixar o link aí na descrição. Por dentro, tem esse forro aqui, ó. Que aqui é que tá o segredo. A qualidade dessa espuma. Esses detalhes aqui, ó. Tudo isso aqui, galera, são anos e anos de estudo. Que vai fazer... Que são detalhes que vão fazer a diferença na hora que você tiver 4 horas pedalando. E você vai ter o conforto pra não chegar em casa uma lesão ou com algum problema. Tá bom, galera? Então eu queria mostrar essa bermuda pra vocês. Falar sobre o tamanho, o preço. E dizer pra vocês que se quiserem investir, invistam sem medo. Tá bom? Então, vejam a questão do tamanho pra não ter que ficar perdendo tempo com troca. E vamos pedalar. Porque é disso que nós precisamos. De muita saúde, paz e amor no coração. Esse é o desejo do canal Tube Sobre pra todos vocês. Forte abraço. Te liga, te inscreve. Segue, divulga. E sempre escolha, siga, viva. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.